Nossa, Pedrinho, mas que chato. Já faz dias que a florzinha está desaparecida. Mas eu acredito e confio que logo, logo ela vai aparecer. Vocês vão encontrar ela. Ai, Aninha, nem me fale. Eu tô com tanta saudade da florzinha. Eu tenho a mel, mas a florzinha foi o meu primeiro pet. Ai, que saudade. Ué, mas cadê o Pedrinho? Eu não acho ele em lugar nenhum. E a gente tem que ir pra casa, porque agora à tarde a gente ficou de procurar a florzinha. Mas cadê esse menino? Ai, ai, esse Pedrinho. Bom, deixa eu procurar ele no outro corredor. Até que enfim te achei, primo. Vamos pra casa, porque agora à tarde a gente vai procurar a florzinha. E eu já tenho várias pistas sobre ela. Então, até amanhã. Tchau, Pedrinho. Tchau, Emily. Boa sorte. Espero que vocês encontrem a florzinha. Tchau, tchau, gente. Vamos, Pedrinho. Vamos, que eu estou muito ansiosa, porque hoje vamos ser detetives. Vambora. E com certeza vamos encontrar a florzinha. Ei, Emily. Como assim, detetive? Espera aí. Oi, Emily. Já cheguei. Desculpa a demora. É porque eu estava terminando de almoçar. Ai, prima. Tudo bem. Mas o que importa agora é que eu já anotei aqui todas as pistas possíveis da florzinha. E hoje vamos ser detetives. Ah, prima. Mas como assim detetives? Isso mesmo. Detetives. Aqui estão nossos acessórios. Detetives? Acessórios? Claro. Nós somos detetives e vamos solucionar este mistério. Agora, põe esse chapéu aí. Agora sim. Estamos prontos para solucionar este mistério. Uhul. Agora vamos encontrar a florzinha. Vamos, prima. Detetives em ação. Oi, mãe. Eu e Pedrinho, nós estamos saindo que vamos procurar a florzinha, tá bom? Ah, filha. Tá bom. Mas não vão muito longe, tá bom? Ai, mas por que estão vestidas de detetives? Ai, ai. Essas crianças têm uma imaginação tão linda. Bom, prima, então, aqui é o primeiro lugar que devemos procurar as pistas, pois afinal foi daqui que ela desapareceu. Tá bom, Emily. Pode deixar comigo. Vou olhar tudo. Hum, ai, mas não tem nenhuma pista. Afinal, já faz um tempo que nós mudamos desta casa. Ó, Emily, eu acho melhor a gente ir para outro local. Então, o Pedrinho e a Emily saíram em busca de mais pistas sobre o desaparecimento da florzinha. E saíram pelo bairro perguntando a cada criança que eles encontravam ali na rua. Mas, infelizmente, nenhuma delas tinha visto a florzinha e nenhuma delas tinha pistas. Nossa, Emily, nenhuma criança aqui do bairro viu a florzinha, mas também tem dias, né? Calma, Pedrinho. Ainda falta o Antônio. A gente ainda não perguntou nada a ele. Vamos lá. Ele sabe de tudo o que acontece aqui no bairro. Então, as crianças foram perguntar a Antônio se ele sabia de alguma coisa, pois ele sabe de tudo o que se passa no bairro. Então, ele falou que ouviu dizer que tinha uns gatos que foram recebidos lá no pet shop para adoção. Então, as crianças resolveu ir lá no pet shop para saber se os gatos que tinha lá, se algum deles era a florzinha. Então, a moça do pet shop deixou eles conferir, mas, infelizmente, nenhum deles é a florzinha. Então, as crianças decidiram ir ao outro local que poderia encontrar a florzinha. Eles voltaram para o local onde encontrou a florzinha pela primeira vez e, infelizmente, não encontrou nada. Perguntaram até um pescador, mas ele disse que também não viu nenhum gato naquele local. Ai, Emily, infelizmente, eu acho que eu perdi a florzinha de vez. A gente já foi em vários locais e nada até agora. Sim, primo, é verdade, mas esse local aqui da floresta, nós ainda não tínhamos procurado. Vem, primo, desanima não. A gente vai encontrar a gatinha. Vem comigo. Mas e se eu nunca mais ver ela? Peraí, você escutou? Sim, eu escutei, Pedrinho. Vamos ver se é a florzinha. O barulho vem dessa casa na árvore. Vem, Emily. Vem, Emily. É a florzinha. Eba, encontramos a florzinha, Emily. Vem cá, minha florzinha. Nossa, eu estava com muita saudade de você. Até que enfim eu te encontrei. Eu achei que eu nunca mais ia te encontrar. Vem cá, florzinha. Nós te encontramos. Mas que gatinha sapeca. Você fugiu de casa. Emily, olha só que casa da árvore legal. Nossa, Pedrinho. Verdade. Mas que casinha da árvore super legal. Aqui ficaria ótimo para ser o nosso local de brincar. Eu, você, Aninha. Tipo um esconderijo secreto. Verdade, prima. Mas também pode ser, né, o clube dos meninos. Porque eu também vou trazer o meu amigo, Joãozinho. E vai ser muito da hora. Ai, clube dos meninos não, né. Porque também vai ter meninas. Mas vai ser muito legal. E aí E aí E aí E aí Tchau.